Minhas caras e minhas caras, o governo teve ontem uma excelente notícia, um crescimento de 0,8% do PIB no primeiro trimestre deste ano. Os catastrofistas ficaram bastante desenchabidos, porque haviam previsto, causa aliás, é o que mais fazem o tempo todo, né? Nós vimos entrevistas neste fim de semana alertando para o grande desastre. Aí vem essa notícia da economia. Quando a gente vê os números do crescimento por setores, a gente vê que é um crescimento que pode sim ser sólido, né? Por exemplo, houve um crescimento de 4% na chamada formação bruta de capital, a melhor em quatro trimestres. O que significa isso? Investimento em fábricas, em galpões, em máquinas. Confrontado com os dados do primeiro trimestre, confrontados esses dados com os do primeiro trimestre do ano passado, o investimento cresceu 2,7%, aumento do consumo das famílias 4,4%, dos serviços 3%, da indústria 2,8%. Então, temos números muito importantes aí. Ah, mas virá catástrofe pela frente. Bom, eu estou com o saco cheio desse tipo de coisa. Esse negócio de anunciar nuvens carregadas que trarão a tragédia. Bom, isso tem lá desde a Ilíada, né? Considerando que alguns dos nossos comentaristas econômicos deixaram de lado a economia e se dedicam à ideologia, então, é o caso de desconsiderar o que muita gente vem falando. Até porque erram demais. Erraram feio no crescimento do ano passado. Já começaram, já está claro, que também erraram, já erraram bastante no que vai acontecer neste ano. Então, de fato, acho que a economia não é um grande problema. Se está no rumo certo, com todas as dificuldades. Mas a política, a política continua um tanto enrolada. O desfecho do tal case das blusinhas, como o pessoal passou a chamar, a taxação das compras até 50 dólares, O que aconteceu ontem é inaceitável. Algum erro muito grave no desdobramento e na coordenação política também do governo aconteceu para que se definisse Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas, como relator da proposta no Senado, colocaram lá o chamado jabuti da taxação das compras, no projeto Mover. E na Câmara se havia feito o acordo. Queriam taxação de 50% inicialmente, os empresários? Não, eu estava fazendo a taxação de 20%. É claro que quem paga não vai gostar, mas vocês sabem o que eu penso. Eu acho que, como política pública, o Brasil precisa pensar exemplo do que fazem outros países na sua indústria também. Muito bem, fez-se o acordo, o governo federal concordou, porque o Lula inicialmente falou, se taxar eu vou vetar. Mas então, não, vamos fazer o seguinte, 20% vai para o Senado, e o relator, o tal Rodrigo Cunha, simplesmente retira a taxação. E deixou todo mundo pendurado na brocha. Esse tipo de coisa não pode acontecer. Vamos ver como vão operar hoje. Talvez se faça um destaque para fazer uma aprovação à parte. Não sei, não sei que caminho adotarão. Agora, não é possível que, feito um acordo na Câmara, que em tese estaria coordenado com o Senado, resulte nisso que se viu. Então, há sim, esse governo tem problemas de coordenação política. E eu já tratei disso, aqui, não é da coisa. Nós vimos vetos desnecessários, inocuos, que fatalmente seriam derrubados, que foram levados adiante até a derrota. Em alguns casos, uma derrota que, digamos, jogou os fascistoides no colo de parte considerável da população, que concordava com a tese por mais absurda que fosse. Mas o governo não pode cometer erros dessa natureza. É isso aí. É isso aí.